Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans Estamos aqui pra gravar mais um vídeo de World of Warcraft E manos, hoje, na verdade eu tô indo pro rumo porque eu não sei bem como fazer isso Eu nunca fiz um tipo de vídeo mais ou menos assim E eu vou meio que pro rumo, tá? Eu vou seguir o flow ali Enquanto isso eu vou deixar uma gameplay aqui de fundo e eu vou mostrando o que eu preciso mostrar pra vocês, tá? Aconteceram duas coisas bem bacanas aqui no canal Na verdade é uma coisa bacana e uma coisa um pouco não tão bacana assim Que eu vou mostrar pra vocês também Não se preocupe que eu não vou estar expondo ninguém Já que o perfil dessa pessoa é meio que um fake já, né? Um negócio de anime, Kirito, nem sei que anime que é o Kirito Mas a parada é a seguinte, guys Eu vou colocar o comentário na tela aí Foi na última live que eu fiz a respeito do que vocês estavam achando Se o WoW ainda era o melhor MMORPG Deixei essa pergunta pra vocês Basicamente pro pessoal chegar mesmo nos comentários ou nos comentários da live E falar assim, ó, eu gosto muito de WoW Ou eu não gosto, prefiro outros jogos WoW, infelizmente Todos nós sabemos o momento que o WoW tá passando, né? Tanto que eu parei de jogar Warcraft nos últimos dias também Voltei faz pouco menos de um mês Estamos aqui gravando A gente tá gravando por diversão Não estamos gravando almejando absolutamente nada, tá? Se for falar pra vocês O que eu ganho pra poder fazer esse trabalho pra vocês aqui É muito pouco O YouTube acabou de liberar nosso botão de membro ali É uma fonte de renda e tal Eu tenho duas pessoas que me apoiam Com essa mensalidade Faz 5 e 6 meses É o Edu e o Vitão Eu queria agradecer muito vocês, galera Obrigado por acreditar nesse sonho E fora isso, eu ganho com o Merchan Nos próprios vídeos, né? Cada vídeo dá 20 centavos de dólar 5 centavos de dólar Dá muito pouco Muito pouco mesmo E a gente vai somando Não sei se vocês sabem como é que é a renda aqui no YouTube A gente vai somando E aí só quando a gente chegar a 100 dólares Que a gente consegue receber alguma coisa, tá? Até hoje eu consegui Em 4 anos de canal Eu consegui ter um pagamento Pra vocês que acham que ter um canal no YouTube é fácil Pra vocês que acham que a gente não tá dando sangue aqui E que a gente tem mais que obrigação De fazer esse tipo de conteúdo, tá? Então eu vou botar o comentário aqui na tela pra vocês E vou lendo E argumentando de acordo com o que eu acho necessário Tá? O rapaz que fez esse comentário Eu gostei muito Obrigado, querido Obrigado pela participação aí Quem sabe você poderia ter utilizado outras palavras, né? Mas você tá mais do que certo em exigir Eu vou aproveitar o seu comentário Pra poder fazer um adendo aqui pro pessoal Pra eles entenderem como que é o meu conteúdo Beleza, mano? É assim Ele escreveu Cara O WoW não é o melhor MMO há muito tempo Mas se tu gosta dele De boa Ninguém precisa fazer você odiar ele Eu sei, mano Eu tô ligado Tipo O meu amor pro WoW Não é aquele amor obsessivo Que se você falar de outro jogo pra mim Eu vou falar Caralho, seu jogo é uma bosta, cuzão Odeio esse jogo WoW é WoW é vida WoW pra sempre Eu não sou esse tipo de cara Se você acompanhasse o meu conteúdo Fielmente você já ia ver Que eu já tentei botar outros vídeos aqui no canal Beleza? Ninguém precisa fazer você odiar ele Mas não seja cego de achar que ele é o melhor em tudo Existem vários MMOs Cada um focado em algo Pegando aquilo que o WoW fez de bom e melhorando Claramente, velho É assim que se baseia a indústria de games Cada um pega o melhor do outro e vai melhorando E isso são os próprios jogadores que se beneficiam, tá? Isso aqui que você falou tá mais do que correto Não ficando na mesmice de sempre como ele O WoW tem esse problema mesmo de ficar sempre repetitivo Se Activision Blizzard soubesse aproveitar aquilo que fez o WoW se tornar grande no WoW Ele estaria em uma boa situação Mas estamos ficando jogados de lado Com certeza Principalmente os criadores de conteúdo, tá? Agora temos Final Fantasy XIV Que é um jogo que eu tô jogando Que eu tô curtindo pra caralho, velho Eu já falei isso algumas vezes Com o PVA Que, poxa, está muito perfeito O PVA do Final Fantasy É absurdo Vou trazer vídeos aqui, galera O Guild Wars 2 Eu trouxe o vídeo Mas infelizmente não foi a minha pegada assim É... e com um PVP incrível O Guild Wars 2 é um dos top free Pra quem não sabe Eu vou deixar o link na descrição também Vocês podem baixar e testar É um jogo free É... e um MMO de super qualidade, galera Vocês... pode ser que vocês gostem E seja do estilo de vocês, tá? É... mas porque pegaram algo que fez os mesmos itens no WoW Serem top demais Mas enquanto muitos jogadores serem cegos E isso aqui eu concordo com vocês Existem muitos jogadores Que só pensam em WoW E infelizmente É... a... a... Esses jogadores acabam mantendo a empresa E a empresa não melhora justamente por causa disso É um aspecto legal que você comentou Acharam que é o único MMO que presta Não, concordo contigo Ele não é o único MMO que presta É... jamais saberão o que o WoW é Admito que você não tem capacidade para falar isso Aqui começou a ficar interessante Aqui começou a ficar bom Admito que você não tem capacidade para falar isso Já que no PVP ou Raid ou DG Mítica Você precisa... é... é... ter, né? Cadê? 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 Um... ter... eu acredito que seja ter Deixa eu só aumentar aqui pra mim Que eu não tô conseguindo ler, galera Ter um grupo de level bem alto, né? Que convenhamos Acho que você não tem capacidade para acertar Uma rotação simples de Mago Arcano Mano, eu joguei de Mago Arcano no High Level A primeira vez naquele vídeo, velho Eu sentei aqui, depois do serviço Falei, vou gravar um vídeo para a galera não ficar sem vídeo hoje Sentei, gravei o de Mago Arcano Realmente, meu DPS ficou uma merda Porque eu não sei jogar de Mago Arcano Eu jogo mais de Gélido E agora no PVP de Fire Fire... Fire... É... que existe uma rotação básica E fase de queima de dano Sei, eu tô ligado que existe isso Mas, mano, pra mim não interessa muito, tá ligado? Eu só queria sentar e gravar meu gameplay E fase de espera Mais um jogador do seu tipo só sabe ser ruchado Foi basicamente o que você falou De eu jogar com a galera Que sempre tá mais forte do que eu, né? Acredito que você fez alusão a alguém DL, o Malek, a galera que me carrega nas míticas aí Manos, eu vou ficar triste de vocês falarem que eu sou carregado? Eu não vou ficar triste, velho Aqui entra um dos pontos que eu gostaria de falar pra vocês nesse vídeo Que o meu canal, ele não é focado em tutorial Nunca foi focado em tutorial Ele tá aqui É um canal de gameplay Eu comecei gravando Diablo Se vocês forem nos primeiros vídeos do canal lá Quando eu comecei a gravar Eu gravava, tipo, no Xbox Eu enviava pro YouTube Baixava, editava Tipo, fazia isso três vezes Baixava, editava, postava Porque eu sempre quis postar gameplay Acabou que o WoW Eu consegui fazer um pouco mais de sucesso nele A galera gostou de eu gravar o WoW E aí começou a nossa jornada Eu comecei a gravar vários gameplays Mesmo não sabendo Eu me orgulho muito da minha comunidade Porque o pessoal, ele chega aqui no meu canal E eles me ajudam demais, velho Demais Eu queria agradecer todo mundo que já passou por esse canal Pessoas que me ajudaram Que sumiram Que agora aparecem de vez em quando Deixam os comentários aí Que já jogaram comigo Que já patrocinaram o canal Já fizeram doação Todo mundo que já teve nessa caminhada comigo aí Me ajudou de alguma forma Queria agradecer nesse vídeo E falar pra vocês, mano Que o meu canal, ele continua sendo um canal de gameplay O meu canal é daquele tipo que você senta Caralho, velho Eu queria ver um vídeo de WoW De gameplay Igual eu faço com Final Fantasy Eu tô assistindo Death River pra caralho Porque ele tem muito vídeo de Final Fantasy E ele explica muito bem o jogo Eu sento lá E fico, caralho Eu vou ficar assistindo Porque eu gosto de ver as lutas Eu gosto de ver acontecendo a pancadaria Eu gosto de ver como é que os personagens Tacam a magia Pra eu saber se eu vou gostar do jogo Eita, bati no microfone Pra eu saber se eu vou gostar do jogo Só que, assim Muitas vezes no que eu faço aqui É essa pura gameplay Não é um tutorial Quando o vídeo é de dicas Você pode ter certeza que eu vou botar ele Numa playlist ali Pra ele poder ajudar as pessoas Assim como eu tenho Vídeos de qual classe escolher Vídeo de O último que eu fiz agora De set de herança Pra quem não sabe É onde pegar o set de herança Então, mano O meu canal Nunca Nunca foi focado em tutorial Existem diversos canais aqui no YouTube Focados em tutorial Focados na lore Que eu acompanho De vez em quando Pra dar uma olhada Pra saber o que tá acontecendo Eu acompanho vídeos Pra saber tudo o que tá acontecendo No O E, às vezes, eu peço desculpas Porque eu não consigo passar isso pra vocês De uma maneira Que falem Caralho, o cara sabe muito Do que ele tá falando E eu realmente não sei, mano E isso é um ponto muito falho Aqui no canal Porque eu Não tenho aquele tempo Por exemplo DL Peço desculpa por te citar nesse vídeo Se não puder falar assim de você Depois você me manda uma cal E eu dou um jeito de cortar, tá? Mas o DL, ele joga o dia inteiro, mano Ele joga o dia inteiro Então, o cara tem tempo De ele pegar Ele raidar a mítica Ele participar de core Ele fazer um tanto de coisa Eu tenho tempo pra jogar? Eu tenho tempo Eu consigo brincar no O Eu sento aqui e falo Nossa, agora eu vou dar uma relaxada Eu vou jogar um pouco Pá Mas, infelizmente, eu não consigo, velho Pegar um gear super alto Ficar fazendo as mesmas coisas sempre Eu tenho que trazer conteúdo pra vocês Então, pode ser que eu traga Um conteúdo que seja repetitivo Eu tento sempre agradar Tento fazer Ó, a galera tá gostando de PvP Vamos fazer BG Vamos trazer BG de personagem low level Vamos fazer tudo Tentar agradar o máximo possível Pra vocês terem um vídeo Que ele tenha uma certa qualidade Que você consiga ver uma coisa legal E falar Pô, eu acho que eu vou jogar de Monkey Healer, velho Olha como é que ele tá curando aqui Maneiro, mano Ou então ver um mago arcano ali E falar Carai, velho Ele tá fazendo alguma coisa errada Nesse mago arcano aqui, velho Não é possível Eu acho que não é possível Vou ter que ajudar esse cuzão aqui Porque ele é muito ruim Vai tomar no cu Tá ligado? O meu canal A gente é uma família, meu brother A gente tá aqui, tipo, pra trocar ideia Se divertir mesmo Se você quiser comparecer na nossa live aí Domingo, oito e meia A gente vai fazer mais uma live Vem, chega aí Vamos trocar uma ideia Vamos conversar na boa Se divertir Fazer missão Errar skill mesmo Vamos errar skill pra caralho NA orb Pegar o mage frouxo E mandar o orb Lá na casa do caralho Eu acho que é isso que torna Um canal divertido, mano Eu não quero fazer um bagulho sério Pra vocês sentar aqui E falar Ah, você vai fazer uma rotação Você vai clicar primeiramente Nessa skill aqui Ela vai fazer um buff Que vai bufar o seu personagem E você vai tirar Oitocentos mil de dano E você vai detonar Você vai virar um plot player A partir desse momento Não é isso que é o meu objetivo Tá? Galera Agradeço vocês que entendem Realmente o que a gente tá disposto A fazer aqui Eu gravo vídeos de WoW Eu gravo outros gameplays Eu jogo Porque eu amo jogar Eu amo gravar Eu amo trocar ideia com vocês E hoje eu fiz uma pesquisa Também tá aqui na tela Pra vocês verem 116 votos Obrigado pessoal Que acompanha a aba de comunidade Que vota E que deixa sua opinião Nos comentários também Manos, é muito importante Pra eu saber o que vocês estão querendo E essa parada aqui Eu crio uma coisa Uma enquete Pra eu saber Que tipo de jogadores A gente tem aqui no canal E desses 116 votos A gente já tem um montante Pra poder saber Mais ou menos O estilo das pessoas Que tem por aqui A maioria É casual E jogam por diversão É o meu estilo galera Eu não Tipo eu chego do serviço Eu jogo Eu ligo a câmera Eu gravo Eu falo com vocês Muitas vezes eu nem edito Eu gravo Já posto Já tá o vídeo no YouTube aí Pra gente poder ter um pouco de contato E aí Tem pessoas aqui também Que elas apenas assistem o jogo Tem várias pessoas Que eu já conversei Que ainda não tem Um PC pra jogar Ou não tem internet Ou até mesmo não conseguem Pagar o WoW Agradeço por vocês Assistirem meus gameplays galera É muito bacana Da parte de vocês mesmo Espero Pelo menos um pouquinho assim Influenciar vocês A virem jogar WoW Que é outro game Porque tipo Ser gamer Ser um jogador Não é você focar em um jogo E ele ser eterno E ele ser tudo na sua vida Não Você tem que abrir espaço Pra outros Outros estilos também Pra você meio que se Se formando Sabe O seu O seu caráter O seu tipo Estilo de jogador Eu jogo de tudo Manos Eu sou bom em alguma coisa Eu não sou bom em nada Mas eu jogo Qualquer jogo Que você colocar na minha frente Eu jogo Beleza? E o pessoal Que é obcecado Pelo game São os prós Da Method E também temos Algumas pessoas E galera Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui Porque o meu canal Ele não ensina Porra nenhuma Tá ligado? É mais pra gente Poder trocar uma ideia Mesmo Mesmo E pra finalizar esse vídeo Eu gostaria de deixar Um trechinho da live Agradecer O Junilso Junilso Que participou Ele entrou na live Ele joga na horda Eu jogo na aliança Ele foi lá onde eu tava Falou assim Não vou mobilizar a horda Pra gente te atacar E ele foi sozinho Com o paladino Dei lá Mano Uma honra jogar contigo A gente mesmo sendo De facção oposta Foi muito bacana mesmo E galera Foi um trecho bem bacana Da live E acredito que nem todos vocês Tiveram oportunidade de ver Espero que vocês conheçam O Junilso Aí também Porque a gente tem Os dois lados da moeda Nesse vídeo aqui Em momento nenhum Eu quero criticar O Kirito Ele falou O que ele achou Que ele deveria ter falado ali Talvez com algumas palavras Erradas e tal Mas esse comentário Ele serviu Pra eu falar pra vocês A base do meu canal E tipo Em cima do que Que a gente tá construindo Junto com a enquete Que eu fiz E junto com Um jogador Que tipo Ele poderia simplesmente Ser um escroto Falar Eu jogo na horda Quero que os alianças Se foda Vai tomar no cu Aliança tem que morrer mesmo Vai se foder E ele resolveu Logar e ir lá E trocar uma ideia comigo Tipo na linguagem de Taurin Sei lá Como é que é a linguagem de Taurin Beleza Manos Fica aí Então aplaie um pouquinho Do Junilso Obrigado por terem ouvido Esse vídeo aqui Desculpa não gravar Nenhuma gameplay Hoje pra vocês Vai continuar Vai continuar tendo gameplay Sem eu saber Porra nenhuma Porque é o que eu me sinto bem fazendo Eu gosto de sentar Eu gosto de ligar a câmera Eu gosto de gravar Então se vocês quiserem Se inscrever no canal E vir fazer parte Dessa loucura toda nossa Sejam bem vindos Manos Tamo junto Mais uma vez Obrigado a todos Os que moldaram O nosso canal Desde lá De 3, 4 anos atrás Até hoje Pra gente tá Nesse ritmo aí Que não para de crescer Muito obrigado a todos vocês Valeu mano Aquele abraço Rolinhas vazando É nóis Falou Olha o paladinho Sem vergonha Junilso Junilso Puxa a bolha Junilso Falou Junilso Por que você não puxou A bolha Jovem Longe demais Vou bater nesse outro Maluco aqui também Vou ajudar Vou ajudar A matar os caras Meu Deus Uh Eu tenho a necessidade Para o speed Caralho Eu curei a vida inteira Aí colou o bonde 3x1 Foi da hora Foi da hora O foda é que ali Os caras vão Eles estão tudo ali Tinha que ser meio que Escondidinho Para conseguir fazer uns X1 Como é que eu vou Eu vou ali mesmo Vou tentar Aqui por baixo Virou Cerninha Você viu Cara Quando explode Quando explode Esse talento Cadê Esse aqui Velocidade frenética Vocês viram Eu curei a vida inteira Eu curei a vida inteira Porque eu tinha utilizado O escudo temporal Aí enquanto os caras Estão me batendo E eu estou com o escudo Se eles não matar O escudo cura todo o dano Que eles me deram É que aqui tem um voo Eu estou ligado Eu estou ligado O voo é bem ali Estamos aqui Vivendo Perigosamente Join aí o bagulho Pois Join o bagulho Ai meu Deus Viver Viver e ser livre Saber dar valor Para as coisas Ô Jornilson Vem aqui para baixo Vamos eu com você Aqui embaixo Vem cá Jornilson Aqui embaixo Desce mais Estou aqui embaixo Está me vendo Estou aqui embaixo Isso Nessa direção Nessa direção Jornilson Aqui ó Eu atrás de você Atrás de você Jornilson 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 Você me passou Jornilson 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 Come back here Olha lá Na live onde eu estou Jornilson Senhor Jornilson Sobe aqui de novo Nossa Eu vou ter que descer lá Porque o Jornilson desceu gente Eu não quero agrar um bicho E eu enfrentar O Jornilson Com um bicho junto Ai eu aqui Jornilson Beleza Eu sirvo a escuridão Partiu Jornilson O bicho ali está me dando Um choquinho do trovão O que você está me dando O que você está me dando Bora Jornilson Dando os buffs Jornilson Então vamos Jornilson Vou dar um polezinho Para você ficar de boa Jornilson Ué Jornilson O que aconteceu Jornilson Vem cá Jornilson Forte aqui Ai mano Vou esperar você aqui Tá Jornilson Enquanto Ô porra Você não está Jornilson O bagulho Você está Ah você está na DG Eu vou sair do grupo E vou Jornilson Sozinho Vamos lá Dazara Lore Top Mano Essa esquina é uma desgraça E no impacto maior Não mas vem cá Para você poder bater em mim Vamos descer aqui Ali embaixo Aparentemente é mais Topzera Da gente tretar Vem aqui no mesmo lugar Que eu estava E aí a gente desce ali No laguinho O laguinho Você vai ter a vantagem De terreno em Jornilson Porque o Magefire Vai pisar na água E vai dar o debuff Balanceado Balanceado Para caralho Mano O fire é muito bom Cara Para o PVP Ele é absurdo Aí está manjando Desse beijo Curtiu Jordan Que isso Foi os seus ensinamentos Aí mano Não mas agora O Jornilson vai bater em mim Você vai ver Ele vai vir com sangue No zóio Eu não vou conseguir fazer nada Desafio completo 5 reais Next live Vai chegar o dinheiro Demorou mano Valeu Valeu Mas eu quero tirar Mais um Mais um x1 Com o Jornilson aqui Espera ele chegar E eu vou joinar Um PVP Aqui também guys Eu vou joinar uma areninha Para a gente Cadê Jogador Verso jogador Escamborcinha Porque eu acho que o Porres ele ficou Lá dentro da Da raid Me deve duas pilas Desse Não mano Pô Eu quero um bagulho justo Porra Jornilson Aí ó O Jornilson é o representante Da horda Chega Jornilson O Jornilson não quer nem voltar Mais Jornilson Vem cá Jornilson O Jornilson está lá embaixo Já Tô chegando Jornilson Don't worry Eu vou deixar Eita Jornilson Tacou primeiro Aqui o bagulho Jornilson Seu danadinho Jornilson Boa Jornilson Teleporta Olha que sem vergonha Jornilson Dando Matrix Jornilson Jornilson Não vai curar não Jornilson Aí é roubo Aí é zoado Jornilson A fila da puta Ai Jornilson Jornilson Que? Ah Mas essa coisa é uma bosta Não Arena agora não Agora você vai tomar Meu brother Agora vai doer Ai Esse escudinho Morreu Jornilson Mano Eu tava muito low De vida Também Eu tava sem o escudo Pra puxar E era foda Pô Jornilson Eu joguei Eita Que isso Jovem Agora eu sou Um nanico Ô Jornilson Barra hug No Jornilson Aqui Você abraça Jornilson 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 Eu vou Eita